No resumo do dia de hoje, começamos com uma ótima notícia para quem pretende ingressar em uma universidade, pois a UEMP prorrogou as inscrições do Vestibular 2024 até a próxima segunda, dia 11. Neste ano, são ofertadas 1.042 vagas e a prova será realizada em 21 de janeiro do próximo ano, nas cidades de Bandeirantes, Cornelio Procópio e Jacarezinho. As inscrições são pelo site vestibular.uempe.edu.br e custam R$ 156. A Prefeitura de Jacarezinho tem realizado diversos trabalhos de manutenção e reparos na cidade e, recentemente, foi realizado a foda fitossanitárias dos IPs amarelos da Avenida Brasil, na ciclovia que está sendo finalizada, e a confecção e instalação de dois bancos de madeira para o parquinho da Praça São Benedito. Em Jacarezinho, o jovem Sérgio Emanuel está desaparecido e seus pais buscam pelo seu paradeiro. Ele é filho de Adão Aparecido Reis, conhecido como Capim Gordura, e Adriana Aparecida Pires. Segundo familiares, o jovem saiu de casa por volta das seis horas, sem capacete e documentos pessoais, cortando apenas os documentos da moto. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode entrar em contato com os pais nos telefones 99807-6194 ou 99677-6770. O Corpo de Bombeiros de Ibaiti controlou um incêndio nesta quarta-feira, dia 6, em um caminhão na BR-153, próximo ao acesso do bairro Amorinha. O caminhão, que não estava carregado, teve fogo controlado na parte do cavalo da carreta. Não houve vítimas. Outro incêndio foi registrado na cidade, desta vez no hospital municipal, onde uma máquina industrial de lavar roupas da lavanderia do hospital possivelmente teve problemas. Quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio já havia sido controlado pelos funcionários do hospital, com o uso de extintores. O hospital passa por obras de reforma e ampliação, e não há pacientes nem equipe médica na unidade, apenas operários. Em Siqueira Campos, o motorista embriagado tombou o caminhão e foi preso em seguida pela Polícia Rodoviária Estadual. O acidente aconteceu nesta quarta, dia 6, na PR-092, entre Venceslau Brás e Siqueira Campos. O motorista fez o teste do etilômetro, que apresentou o valor superior ao permitido pelo Código de Trânsito. Na manhã desta quarta, a PR-092, no trecho entre Coatiguá e Joaquim Távora, outro caminhão tombou às margens da rodovia. O condutor do caminhão, um homem de 33 anos, e o passageiro, um homem de 25 anos, foram encaminhados ao pronto-socorro de Coatiguá com ferimentos leves. Pouco depois, quando as equipes faziam o atendimento do acidente, uma Toyota Hilux de cor branca passou pelo local local em alta velocidade e quase bateu nas equipes de socorro. A Polícia Rodoviária Estadual fez o acompanhamento tático e abordou o motorista já em sua casa em Joaquim Távora. Ele se negou a fazer o teste do etilômetro, mas, segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão após ser realizado o auto de constatação e o auto de infração de trânsito pelo CTB, dirigir sobre a influência de álcool. Ele foi apresentado na delegacia de Joaquim Távora.